Música Dois jovens se feriram gravemente ao caírem de uma moto em uma das avenidas da cidade de Vitinga neste sábado dia 13. O acidente ocorreu por volta das 22 horas na Engenheiro Ivanil Franciscini, em frente ao pavilhão da Feira do Bordado, sentido Cristo Redentor. Segundo informações passadas por testemunhas, as vítimas bateram no estepe de uma caminhonete, devidamente estacionada naquele ponto antes da queda. A batida teria acontecido por causa de um carro em movimento, trafegando na frente das vítimas, que teria freado bruscamente e feito com que o motociclista perdesse o controle da moto. A perícia técnica foi acionada para verificar o ocorrido e responsabilizar o culpado. As vítimas, moradoras de Tabatinga, foram socorridas pelo SAMU e Corpo de Bombeiros. Elas apresentavam ferimentos graves nas pernas, pés, braços e cabeça, mas não correm risco de morte.